O Loco, salve galera! Começando um vídeo aqui. De fogas pra senhora. Coração, nossa vou terminar de editar esse vídeo, acho que é as nove. Não, as dez. Ai, ai. É o ruim de acordar cedo e jogar um jogo que ninguém joga quando acorda cedo. Ah, então foi o que eu falei. Não, só foi o... só foi o falar. Tipo... Isso, moleque, meu preferido. Não, meu segundo preferido. Não considero esse como o meu preferido, né? Aqui, ó. Aqui... Ah, não sei. Será que vai ter novos mapas ainda nessa temporada? Bem provável, eu acho. Eu ainda nem joguei todos os mapas. Cripa, sai da frente. Bosta. Ó o recreio, mano. Você tá vendo, né? O cara acerta um... Aí, ó. Ó, ó. Olha isso, louco! Tá, merda. Tô sentindo que eu nem vou se classificar os moleques todos esfomeados. Não, eu vou sim, eu vou sim. Vá! Tô sentindo que eu nem vou se classificar os moleques todos esfomeados. Ah, não, 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 não. Eu sempre morro nesse. Não, 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 não. Eu nunca passei desse. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Esse gato é a lava praticamente. Ah, não, mano. Eu morro ali, ó. Que tem quatro quadrados. Aí os caras me derrubam o cacho na infame, aí o carro, hein. Ah, tô em último ainda, não? Muito obrigado. Agora que vai tá o bolo mesmo. Você não vai conseguir nem pular direito. Olha isso, ó. Olha, esse moleque é mó inteligente. Olha, olha, quase caí, mano. É muito caro, João. Olha, a lava já tá chegando. Ai, sobe. Vamos aqui no cantinho, no cantinho. Olha isso, mano. Vapo. Vapo. Eu sempre caio nessa daqui, sempre. Olha, ó. O que eu falo? Nossa, a lava já tá aqui. Putz grila. O vapo. Esse que os caras tá fazendo, eu não consigo passar. Eu sempre morro aqui, mano. Não, 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 não. É um milagre. Só falta cair aqui também, né? Oh, my God. Passei, tropinha. Vá. Vá. Obito, eu tô traindo. Nossa, freaking. Cara, foi por boca. Só tem nós? Os moleque tudo quitou. Opa. Mano, eu nunca ganhei nesse jogo. Só o Rafa e o Junior, eu acho. E o Premunho, eu não sei. Mano, esse jogo eu nunca ganhei. E eles falaram que quando eu ganhei... Ah, não. Eu nunca joguei no futebol. Mas eu já vi o Junior jogar todas as vezes. Ele sempre vai no gol e eu vou no gol. Porque... Ah, não. Eu tô no time mesmo. No time mesmo eu tenho menos cara. Vai cagar, mano. Ah, mas se tem menos cara, pra que fazer isso? Não adianta. É cinco contra quatro. Não é aquela coisa enorme, mas... Tira, amor. Tire. Eu sou o goleiro do dia, tá? Poxa. Vai, faz gol. Faz gol. Ó, já marcaram gol, mano. Os caras não ficam no gol. Só tem um, né? E ele vai no outro. Filha da mãe, mano. Ó, cadê os goleiros? Não sei. Não sei. O time azul é a cor do azar, mano. Se você tá no azul, você perde. É sempre assim. Só que teve um dia que um azul ganhou no futebol de 14 a 7, mano. Cadê os goleiros? Pra me ajudar. Ah, agora se fica no gol, né? Depois de 5 a 0, né? Mas já que os caras tá no gol. Ai, eu sou ruim demais. Ai, não. Bora, cara. Bora nesse, bora nesse. Não, pula, não, pula, não, pula. Empurra, empurra. Ai, buguei. Gol. Devolve, nós devolve a bola. Nós devolve, moleque. Marquei um gol, me respeita. Aqui nós é Neymar. E o time é o quê? Boot. Olha, olha. Será que eu vou fazer outro gol? Ó, o cara troca. Ai, caraca. Ai, caraca. Ai, caraca. É, perdemos, perdemos, perdemos. Olha o tempo. Mas eu não vou deixar do mesmo jeito. Não vou deixar, não. Eu acho que eu vou deixar. Bosta. Eu odeio esse de time, porque os caras nunca, tipo, eu nunca, não sei. Ah, é aquela roupinha de polvo, hein, de cor. Ai, não sei. Dois minutos pra loja. Tropinha. Dá pra jogar uma partidinha. Quero. E o CHLOE está forte. Mil melões De antes Olha, mano É só reclamar 55 Eu perdi uma skin de ninja, mano A ninja era mó da hora Tomara que venha na loja Ou que era alguma coisa da hora Hoje da loja que eu tô com 7 Ah, não, não, não Atrás dele é meio safe Porque eu achava que era um Que eu não consigo de jeito nenhum Que tem um, tipo, um morro É tipo esse daí no final Aí cai fruta, mano Eu sempre morro nesse Eu nunca consigo passar E eu só joguei esse uma vez Não esse da fruta Esse daqui eu já joguei várias vezes E eu sempre caio aí Né, de vez em quando É sempre, ó Quer ver, ó Fala aí Caiu muita gente, né Ô gente Que isso, louco Misericórdia Olha, olha Tive que pular ali Que ia fechar Ah, não Isso daqui se cair Vai ter que voltar Tá, senhor Guto, brito, vapo Vapo Cabeludo, BR Tem um ninjinho ali É que ele foi da última partida Ô louco Que da hora Ah, não As moleque eu não sabia Alguns pra cada canto Aí o bagulho fica torto Aí você vai tentar Pra desvirar Aí as moleque vai tentando E vai inclinando mais ainda Ah, pronto Se eu fosse na frente, pelo menos Esse daqui não tem como cair, mano Porque vai cada um pra cada canto Cacete Era cada um pra cada canto Mas o moleque é boot Só que eu tô vendo Ai Ai Olha aí, aí, mano Não Se o meu personagem ficar caindo Toda hora Olha isso, mano E eu nem tô apertando o quadrado Que ele se joga assim, ó Vou te mostrar, ó Calma Assim, ó Nossa, já tem um cara lá na frente Ai, viado Para de me... Mano, eu sempre encontro esse cara da Anitta Já que ele é do Brawl Stars, eu acho Cacete, eu não sei esperar Nossa, tô falando, mano Meu personagem é profissional em cair Meu personagem é profissional em cair Tá feio, hein? Ou ninjinha aqui? Como é que ele pinta a rua? Ah, tá aí Ah, tinha ninja de várias cores Eu acho Não sei Eu não tava nesse dia Aí, mano Como é que não sabe fazer Acordo É dois pra cada canto Cacete Ah, vou sim Ah, tá fácil Não, gente É aqui Seus mongos Tchongo Ah Ah, nada a ver personagem, mano Endura ali, louco Gangorra é um minigame que nunca dá certo Eu sou burro Deu erro de conexão Deu muita coisa Nossa, até voltou pro jogo Caraca, deu erro mesmo, hein Então Que que é isso? O balão Ah, é tipo uma bala Da hora Voltou o Dino Eu não sei se eu vou comprar ele Caraca, viado Eu não comprei Quê? Eu nem cliquei em X Ah, não Não, mano Não 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 Eu desisto desse jogo Eu clico pra ver como é que é De boa, né Aí, do nada Ah, não Ah, mano Eu nem cliquei pra comprar Ah, moça Tava no bolinho Toda hora que eu clico Pra comprar Aqui, ó Pra eu ver Aí eu já coloco o dedo no bolinho E foi X E eu não cliquei no X E eu nem cliquei Ah, mano Que saco Como é bom o saco Aí lá Tipo Entender? Ah, mano Esse jogo só tá me dando Vai, vai Vai, vai Terminou o vídeo por aqui Ah, mano Ai niryu Tava no